Seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas Dicas, Toques e Truques. Se inscreva em meu canal, selecione o sininho para receber os meus novos vídeos. E esse vídeo é para você treinar e aprender a tabuada do 8. Repita comigo. 8 vezes 1 igual 8. 8 vezes 2 igual 16. 8 vezes 3 igual 24. 8 vezes 4 igual 32. 8 vezes 5 igual 40. 8 vezes 6 igual 48. 8 vezes 7 igual 56. 8 vezes 8 igual 64. 8 vezes 9 igual 72. 8 vezes 10 igual 80. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Repita comigo. Repita comigo. Repita comigo. Repita comigo. Repita disso. 42 vezes 5 igual 30. 8 vezes 5 igual 40. 8 vezes 8 igual 64, 8 vezes 9 igual 72, 8 vezes 10 igual 80. Agora é só você. 8 vezes 1 igual 8 vezes 2 igual 8 vezes 3 igual 8 vezes 4 igual 8. 8 vezes 5 igual 8 vezes 6 igual 8 vezes 7 igual 8 vezes 8 igual 8 vezes 9 igual 8 vezes 10 igual 8 vezes 10 igual 8 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 igual 9. Se você acertou todas, parabéns! Se você não acertou todas, tente de novo. Você é inteligente e vai conseguir. Confie em você mesmo. Nunca desista. E parabéns pelo seu esforço. Gostaria de agradecer muito sua atenção. Se inscreva em meu canal, compartilhe o vídeo. Fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo.